Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhores Seu Inglês. Eu sou o professor Nilton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação, a preços acessíveis e para todos os níveis. Hoje nós vamos fazer uma revisão do verbo CAN. Let's go! O verbo CAN é um exemplo de verbo modal que, na língua inglesa, tem a função de auxiliar o verbo principal de uma frase. O CAN pode ser traduzido como poder e expressa habilidade ou capacidade de fazer algo, possibilidade, permissão para fazer algo ou um pedido informal. Vamos ver agora as diversas formas de usar o CAN. Então, CAN para habilidades. Nós não podemos ver muito bem à noite. We can't see very well at night. We can't see very well at night. Minha irmã não pode cantar. My sister can't sing. My sister can't sing. Agora, CAN para possibilidades. Isso pode acontecer com você também. It can happen with you too. It can happen with you too. Qualquer um pode fazer isso errado. Anyone can make this wrong. Anyone can make this wrong. Can agora para, quando a gente usa CAN para pedidos, para fazer pedidos. Can you pay my bills? Você pode pagar minhas contas. Expresso um pedido. My sister can dance with you. Minha irmã pode dançar com você. Nesse caso, expressa uma permissão. Faça então uma frase com CAN nos comentários e melhore seu inglês. E se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore Seu Inglês. E nos siga no Instagram, Facebook e podcast Melhore Seu Inglês. Para os particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Fica aqui um grande abraço and see you next class. E se você gostou da nossa dica de inglês.